O cartão Shoptime é uma ótima escolha para os consumidores fiéis da loja. Conheça todos os detalhes e saiba como solicitar o seu aqui. Se você é daqueles que adora um cartão que facilita suas compras, pode ser que você esteja a um passo do cartão ideal para a sua necessidade. O cartão Shoptime conta com a bandeira Visa, o que te dá direito a vários benefícios dela. E para compras no Shoptime, você tem ofertas diárias e opções exclusivas de parcelamento. Mas para ter acesso a todos esses benefícios, você vai precisar pagar a taxa de anuidade. Outro ponto positivo do cartão é que você conta com o limite perfeito. É um crédito adicional para suas compras parceladas no site. E por falar em limite, é necessário usar o cartão por 4 meses, pagar as faturas em dia e pedir o aumento. E o cartão Shoptime tem solicitação online, basta inserir as suas informações pessoais e esperar o prazo de análise. Ficou com dúvidas? Chama a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.